Que dia feliz Que dia feliz Que dia feliz Que dia feliz A esperança já chegou Sua luz em nós virou Que dia feliz Que dia feliz A família está reunida É Natal Presentes e festas Amor e alegria Eu quero compartilhar Com você É Natal Jesus nasceu Foi criança Como eu É Natal Sua vida deu Pra nos salvar Vamos celebrar E com palmas Vestejar Jesus Cristo Vivo está A esperança A esperança já chegou Sua luz Em nós virou O presente É Jesus Nosso Salvador Salvador O presente É Jesus Nosso Salvador Amor 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 Amor